Nós não vamos conseguir consertar o mundo, nem consertar o Brasil de uma vez só. Mas nós podemos começar pelas beiradas. O tempo passa tão rápido, talvez há um ano atrás, nós estávamos conversando informalmente a respeito de cidadania. Como o cidadão deve se comportar perante a sociedade. E o nosso pessoal que estava ouvindo resolveu então tocar essa ideia para frente. Então agora estamos aqui para fazer essa gravação, para lançar o programa Cidadania. A cidadania não só dos associados do Grupo Algar, mas de um todo. Toda a sociedade que nos ouve no presente momento. Vocês sabem muito bem que nós no Grupo Algar temos metas de 100 anos para frente. Então a nossa meta é que daqui a 100 anos seja completamente diferente do que é hoje. Com muito mais cidadania construída por aqueles que hoje aqui estão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto